Eu, você, nossos barulhos e silêncios Nossos segredos e medos E enfim, eu, você, nosso relógio ao contrário Trazendo o que perdemos, de fato, desencontradas no passado E uma história pra eu entender com você Como seria encontrar o que dizem se eu não sabe Tarde, à tarde, quem sabe Me encontre, não vale, não se atrase Porque eu quero te ver Te pensar Te ver Tarde, à tarde, quem sabe Um calendário Trazendo ainda o que viemos planejando De dias longos sonhando, imaginando o que um dia iria ser E uma história pra eu entender Com você, como seria encontrar o que dizem se eu não sabe Tarde, à tarde, quem sabe Me encontre, não vale, não se atrase Porque eu quero te ver Te pensar Uma história pra eu entender Uma história pra eu entender com você Tarde, à tarde, quem sabe Tarde, à tarde, quem sabe